Olá, amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Curiosidades Mitológicas. Hoje iremos falar dos top 10 deuses primordiais. Então se preparem e vamos nessa! O caos foi a primeira divindade primordial. Tudo o que surgiu no universo teve seu início no caos, que era uma grande massa disforme, onde tudo já existia, mas se encontrava completamente desorganizado. Em outras versões, o caos também poderia ser um grande vazio. Os deuses que surgiram do caos foram responsáveis por separar tudo aquilo que estava misturado, criando ordem onde antes só existia o caos. Zeus, o poderoso deus olímpico, tem como uma de suas principais responsabilidades manter a ordem no universo, mantendo cada coisa em seu devido lugar, e assim evitar que os agentes do caos tragam de volta toda a desordem primordial. Gaia é a Mãe Terra, uma deusa caracterizada por sua fertilidade. Ela deu origem ao céu, o mar e as montanhas. Em sua união com o deus Urano, ela deu origem aos titãs, mas o deus céu aprisionou seus filhos nas profundezas da terra. Devido a esta postura tirânica de Urano, Gaia conspirou com os titãs para removê-lo do poder. Emera é filha de Nix, a deusa da noite, e Erobo, o deus das trevas. Apesar de ser filha de duas divindades ligadas à escuridão, Emera representava a luz do dia. Na mitologia romana, seu nome é simplesmente dia. Sendo assim, ela é a contraparte de sua mãe. Apesar de morar no mesmo palácio de sua mãe, depois de seu nascimento, as duas nunca mais se encontraram, pois onde uma está, a outra não está. Ponto é filho de Gaia e do deus Éter. Ele representa a imensidão do mar e suas profundezas. Ele é pai de Nereu, que é uma antiga divindade dos mares, além de também ser pai das divindades forces e setos. Orias é o deus das montanhas. As grandes montanhas da Grécia eram vistas pelos gregos como lugares sagrados. O monte Olimpo era a morada dos deuses, o monte Otris, a fortaleza dos titãs, e o monte Licon era onde viviam as musas. Muitos não sabem, mas conforme algumas versões, o deus Eros também é uma divindade primordial. Diferentemente da versão mais difundida, em que Eros, o deus do amor, seria filho de Ares e Afrodite. Conforme Exíldo em sua obra Teogonia, Eros seria filho do caos. Portanto, o amor já estaria presente no mundo desde os primeiros momentos da criação do universo, sendo uma das forças fundamentais para a criação e coesão do mundo. Erobus também surgiu do caos, e esta divindade representa a escuridão e as trevas. De sua união com Nix, surgiram os deuses primordiais Éter e Émera. Com o passar dos séculos, Erobus foi caindo no esquecimento e passou a representar a parte mais escura do submundo. O Tártaro é a divindade que representa o lugar mais profundo da terra. Este é um lugar que fica abaixo do submundo e é para onde são jogados os maiores criminosos e inimigos dos deuses. Da união entre Tártaro e Gaia nasceu o tenebroso Tifão e sua esposa Echidna, a mãe dos monstros. Nix é a deusa que representa a noite. Ela é o firmamento noturno, onde só por meio dela os astros podem brilhar. Além dos filhos que teve com Érobu, Nix criou sozinha uma grande descendência. Entre eles podemos citar Hypnos, Nemesis, Éris, entre vários outros. Urano é o deus primordial que representa o céu. O deus reinou sobre a terra por muito tempo. Para poder permanecer no seu trono o deus atirou seus filhos no Tártaro, pois temia ser destronado por eles. Mas seu filho Cronos, em conluio com Gaia, castrou Urano, dando um fim a seu reinado e dando início à Era dos Titãs. E aí pessoal, o que vocês acharam deste novo vídeo? E qual é o seu deus primordial favorito? Antes de partir, não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um abraço de foca e até a próxima!